Nós vamos entregar agora o micro-ondas para a ganhadora da nossa promoção. Ela está um pouco tímida aqui, mas eu falei que ela vai se soltar. Que é a Denise Claus. O micro-ondas está aqui, Denise. E a Patrícia que escolheu o micro-ondas, que escolheu a receita. Seja muito bem-vinda, meu amor, no Vermais. Muito obrigada. Você sempre assiste o programa? Todos os dias. Olha que maravilha você gosta. O que você gosta? Bom, deve gostar das receitas. E artesanato. E é o que não falta aqui no Vermais, né, Denise? Todos os dias. Vamos mais um pouquinho pertinho. A artesanato tem receita, né? Ela está gelada. Ela está gelada. Patrícia, fala da receita, porque a Patrícia é a nossa petiçucrepa de Serrique que escolheu. Então, olha só. Eu estava até trocando uma ideia com ela aqui, Rose. Dentre muitas receitas, todas muito criativas, nós levamos em conta a praticidade e se ela vai dar certo. E nós testamos em relação aos secos e aos úmidos da receita. Então, ela dá uma massa leve. O pessoal vai ter acesso à receita, né, Rose? É, vai ter acesso à receita. A gente vai colocar a receita. Porque vale muito a pena. Você quer vir fazer a receita no Vermais e gravar, Denise? Podemos combinar, Denise. Ah, você e a Patrícia juntas. Vamos combinar para você fazer. Você está um pouquinho tímida hoje, né? Mas ela se solta, né, Denise? Inclusive, Rose, eu estava conversando com ela aqui. Se ela deixasse, assim, uns 20 segundinhos ou 30 segundinhos a menos e colocar um sorvete, ele vira um grand gâteau maravilhoso. É muito bom. De primeira qualidade. É, mas eu não entendo bem. Tipo assim, tirar uns 20 minutinhos, 20 segundos antes do micro-ondas e colocar um sorvete dentro. Ele é um grand gâteau dos melhores. Olha, você aprendeu com quem essa receita, Denise? Eu peguei essa receita na internet. A internet salva a gente, né? Testei. Testei e, nossa, é muito boa. E você esperava que sua receita ia ganhar? Jamais. Quando você mandou? É. Jamais. Quando eu te liguei. Foi uma surpresa. Eu tinha esquecido completamente. Eu mandei a receita e esqueci. Isso que é coisa boa, né? Aí, ontem, tive a surpresa, né? Que é sua. Então, ai, ele é pesado. Mas olha aqui. Vou pegar. É seu. Parabéns, tá bom, meu amor? Obrigada. Continua sempre ligadinha no Vem Mais e vem para cozinhar com a gente, né, Patrícia? Vamos combinar, sim. Tá bom? Obrigada, tá bom? E olha só, se você mandou sua receitinha e não foi, assim, né, escolhida, não desanima que vai ter muita coisa legal aqui para 2018, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, cara, não está aguentando segurar o microondas. Eu volto já já. Não saiam daí. Não saiu. Não saiu.